Deus, por mais uma vez, está aqui com vocês, para junto nós aprendermos a Palavra de Deus e que tudo concorra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a sua presença, a sua participação, não esquecendo de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal e Deus vos recompense. Estamos tratando hoje da lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical e nesse quarto trimestre, quando nós estamos estudando a lição que tem por tema geral Até os Confins da Terra, está aqui a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição de número 2, que será ministrada no dia 8 de outubro de 2023 de forma presencial em todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil e também de outros ministérios e denominações que adquirem a revista da CPV. A lição, ela tem hoje o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O texto áureo da lição, que está em Gênesis capítulo 17, versículo 4, diz Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, é, e serais o pai de uma multidão de nações. A verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O texto bíblico básico está em Gênesis capítulo de número 12, versículo de 1 a 3 e também no capítulo 17, versículo de 1 a 8 E toda lição está justamente baseada neste texto, onde fala de Abraão, quando ele é chamado por Deus para cumprir uma missão e isso aí será uma advertência, uma orientação para todos nós, porque quando nós olharmos a atitude, o comportamento de Abraão ao atender ao chamado de Deus nós devemos nos colocar no lugar deste grande servo de Deus e fazer conforme ele fez de forma incondicional, ele obedeceu a ordem de Deus. A lição tem três grandes temas, o primeiro fala a natureza missionária de Deus, o segundo nos mostra o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção e o terceiro visão a missão bíblica do caráter transcultural da missão. E quando nós falamos em missão transcultural, nós estamos dizendo que a tarefa da missão transcultural é quando nós vamos transpor as barreiras, os limites de uma cultura, para que esse possa ser alcançado pela grandiosa e transformadora palavra de Deus, que é o seu Evangelho. precisamos mostrar o plano de salvação para todas as pessoas, raças, tribos, nações, etnias, precisam ser alcançadas pelo Evangelho. A missão transcultural, quando nós falamos disso, ou seja, a cultura de um povo independente de ser uma nação ou não, mas todo o conjunto de crença, de alimentação, de vestes, de língua, de religião, de um determinado povo, constitui-se uma cultura. Então, a cultura nada mais erra do que o conjunto de hábitos de uma população, conforme diz a própria sociologia. E neste caso, nós estaremos mostrando que é devido a Igreja transpor essas barreiras. Quando nós observamos que diversas culturas, diversos povos, diversas nações, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, com diversos impedimentos, entre eles está a omissão e a negligência das igrejas, depois a perseguição a essas sobras missionárias, porque existem países totalmente fechados para o Evangelho, né? E também existem países em que há liberdade de religião, mas que não existe muito interesse de algumas igrejas atingir ou alcançar esses povos, por razões diversas. Entre essas razões, nós podemos citar a dificuldade econômica, financeira da Igreja ou do missionário que ali está, porque eles precisam sustentar os seus missionários. Agora, observa que é preciso que se mude a visão de trabalho missionário. de obra missionária. E se a gente for se espelhar no trabalho do apóstolo Paulo, nós vamos avançar bastante nesta obra, porque quando nós falamos na dificuldade financeira, observamos que é muito elevado os custos de uma nação, de uma igreja, levar um missionário e mantê-lo em um local distante, em outras nações, e a dificuldade está justamente em mantê-lo, em dar assistência plena, porque aí, quando a gente fala de assistência plena, nós estamos falando também de assistência emocional, de assistência espiritual, emocional e financeira. É um conjunto de fatos que devem alcançar, atingir essas pessoas. Mas, é preciso que a igreja tenha a visão de não somente enviar um missionário em um determinado espaço de tempo, mas que ele possa deixar um nativo, depois de prepará-lo, depois de adestrá-lo, deixar um nativo naquele local. E depois partir para outra, e era assim que fazia o apóstolo Paulo. É por isso que eu digo que deveria nos espelhar no trabalho de Paulo, porque o apóstolo Paulo, em apenas três anos e meio, ele conquistou toda a Ásia para o Senhor Jesus Cristo, e nós temos ainda hoje povos que nem sequer foram alcançados, porque existem várias barreiras para transpor a barreira linguística, a barreira cultural, a barreira econômica e até a barreira política. É preciso que venhamos a repensar nesse critério, ou nessa forma, como devemos evangelizar. A lição mostra aqui o primeiro item, quando ela diz a natureza missionária de Deus. Isso é muito importante, isso é muito lindo. foi Deus o grande iniciador, o grande missionário, quando ele observou a humanidade caída, sem nenhuma esperança, então ele já havia providenciado um plano de salvação para o homem caído, para o homem distante de Deus, porque nós rompemos com o Criador de forma deliberada e unilateral, foi rompido com Deus, rompido com a aliança, mas mesmo assim, mediante o seu grande amor pela criatura humana, ele providenciou um escape para a grande salvação da raça humana. e quando a gente vai observar o Velho Testamento e ver na questão aqui da própria lição, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, conforme a gente observa lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, versículo 1 a 3, precisamente, quando existe uma grande ordem, uma grande determinação de Deus para Abraão, sai da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Agora, observa justamente este item, Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua família, sai do meio do teu povo e vai fazer a obra missionária, vai constituir, vai criar uma nação que eu vou indicar. O que fez Abraão? Olha, observa que Abraão era um homem rico. Abraão, ele tinha grande estabilidade, conhecimento, destaque, prestígio na região que ele morava, em um dos caldeus, uma terra hipócrita, uma terra de povos idólatras, porque a própria família de Abraão não criam em Deus, ou pelo menos a grande maioria era idólatra, mas Abraão que tinha seu próprio pai também, um grande idólatra, afastador de ídolos, mas Abraão ele tinha algo de excelência no seu coração, no seu íntimo, o conhecimento de Deus. Tanto é que quando ele foi chamado por Deus para fazer a obra, ele deixou tudo. agora observa uma grande coisa, uma grande virtude, foi uma obediência incondicional, porque ele colocou acima de todas as coisas materiais, o amor ao chamar a obediência e a fé, ele deixou tudo, ele apontou os seus prestígios, as suas famas, as suas riquezas e foi para um lugar que ele nem sabia para onde estava indo. Observe o tamanho da fé que ele tinha em Deus. Abraão nem sabia para onde estava indo, Deus só mandou ele sair e disse que a partir dele ia construir uma grande nação e assim ele fez. Abraão partiu. Agora, quando a gente diz aqui, quando a gente vê aqui, sai da tua terra, isso tem um significado muito profundo. Deus está mandando para mim e para você sairmos da nossa zona de conforto e nos doar pela causa missionária e abandonar o nosso ego, abandonar o nosso bem-estar, abandonar tudo o que se chama humano e seguir uma determinação de Deus. Será que nós estamos fazendo assim? Será que nós estamos renunciando? Porque a renúncia é um princípio fundamental do amor, da obediência. A renúncia é importantíssimo dentro do Evangelho e Abraão renunciou, mas as igrejas, os missionários, os crentes, serão que estão com essa mesma visão, com a visão de Abraão? Estamos renunciando ou nós estamos escolhendo aonde devemos ir? Porque é muito fácil mandar um missionário para Paris, é muito cômodo mandar um missionário para Flórida, é muito cômodo mandar um missionário para Berlim, mas será que nós temos coragem de adentrar na África, nos locais longínquos, onde existe dificuldade de tudo? Será que nós temos coragem de deixar a nossa igreja com seu templo sultuoso, deixar os nossos amigos, os nossos parentes e fazer essa obra tão grandiosa e tão singular que é a pregação do Evangelho em outros países e como nós falamos a princípio, enfrentando dificuldade de todas as formas, principalmente a questão cultural, será que nós estamos fazendo isso ou nós achamos que somente alguns poucos devem fazer? É preciso que a igreja de um modo geral, e quando eu falo de igreja, estou falando de crentes, que se diz amantes da obra de Deus, será que nós temos essa vontade, essa coragem? Porque é muito bom, nos cultos é até emocionante fazermos culto de missões, com tantos, com um tanto ritual bonito, belíssimo, e trazemos bandeira de outros países, e mostramos a dificuldade que existe naqueles países, e cantamos, e falamos em missões, e incentivamos as missões, mas quando é para ir, é o outro quem deve ir, nunca eu. Observa que Deus, quando chamou para a obra missionária, já no Novo Testamento, os dois servos de Deus, quem foi que ele escolheu, os melhores que estavam ali, os mais preparados, a palavra de Deus diz, separar-me a Paulo e a Barnabé, tinha tantos outros, mas logo Paulo e logo Barnabé é quem deve ir, mas será que nós estamos entregando o melhor para Deus, ou nós quando queremos nos livrar de um irmãozinho que às vezes é a pedra do sapato lá na nossa igreja, então a gente para se livrar dele, vamos mandá-lo para a obra missionária, mas que desprezo para uma coisa de Deus, e por que você mesmo não vai? Por que você não manda o melhor, aquele mais chegado, mais próximo a você, aquele que te ajuda, o teu braço direito, será que você tem coragem de mandá-lo lá para os confins da terra, ou você vai mandar aquele que quer se livrar dele? É questão de repensar isso, se nós formos seguir diretamente, de forma bem clara o que manda fazer, a palavra de Deus, estamos muito longe, estamos muito distantes, quando nós pegamos aquele mais chegado a nós, aquele parente amado, aquele que está próximo de nós, às vezes para impressionar, até mandamos para a obra missionária, mas sabe para onde vai? Para New York, e lá na Nigéria, e lá, no Congo, na Guiné, em outros países, outras ilhas, e o Sri Lanka, você vai mandar isso? A igreja precisa ter realmente visão missionária, sincera e não hipócrita, a lição, ela nos dá um grande aviso e um grande despertamento, eu vou ler aqui como está na nossa revista, junto com essa ordem vem uma promessa, porque toda ordem de Deus tem uma promessa, todo chamado de Deus tem uma promessa, isso não resta a menor dúvida, e ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, assim a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, Gálatas 3, 16, por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Diz aqui o sobre-item a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão, que no caso na época era Abrã, e trocou para Abraão, Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcederia ao cumprimento geográfico da promessa, a que fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. e no sub-item 3 fala o nosso modelo missionário. Que modelo? Será que nós temos um modelo? Diz aqui a revista, o modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação de missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missão de missões transculturais revela-se no próprio Deus. cuja natureza missionária nos é demonstrada do Antigo Testamento. E, por sinal, não foi somente Abraão, no Antigo Testamento Deus chamou várias pessoas para a obra missionária para transpor barreiras culturais, começando por Abraão, é claro, o nosso exemplo, o nosso pai na fé, mas ele chamou tantos outros e houve tanta negligência também, semelhante a nós, porque o ser humano é tão falho, é tão limitado e eu me reporto para Jonas, o grande missionário. Eu digo grande missionário porque ele o foi sim, apesar da sua negligência a princípio, mas quando Deus mostrou o porquê de ter escolhido a Jonas para a obra missionária, então ele se entregou, ele se doou. Jonas quis fugir a princípio, não resta dúvida, Jonas fugiu, mas Deus o levou à força, se a gente for ler direitinho o livro de Jonas, nós vamos entender o porquê Jonas não quis ir, porque nós às vezes gostamos de pregar aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, às nações amigas, até nações que nos ajudam e as nações que nos matam, nos perseguem, foi o caso de Jonas, para quem Jonas ia pregar para os ninivitas, povo cruel, quantas vezes eles invadiram Israel, o povo de Deus, massacrava, matava, aqueles que eram tão cruéis, eram tão perversos, mas Deus ama o perverso, não na sua perversidade, mas como o ser humano, Deus ama toda criatura, e ele quer tirar do ser humano a sua perversidade, então, quando Jonas entendeu isso, que Deus tinha um grande amor pela raça humana, e que Deus havia chamado Israel, chamado Abraão, para salvar o mundo, para transformar todas as nações eleitas de Deus, que todos os povos pudessem conhecer a Deus, através de uma nação, que eles não conseguiram entender isso, eles não conseguiram captar essa mensagem da natureza de Deus, e muitas vezes negligenciaram, que foi o caso do próprio Israel, Israel ele se fechou, quando Deus disse para Abraão, que em ti serão benditas todas as nações, ele não entendeu, e se fechou, e achava que a promessa era só para os descendentes de Abraão, mas Deus queria que eles fossem além fronteiras, e Israel fracassou nessa missão, como nação ele fracassou, foi por isso que Deus chamou a igreja, primeiro ele chamou Abraão para que Abraão formasse uma nação, e dessa nação ele expandisse a sua palavra, o seu conhecimento a todas as demais nações, e por fim ele chamou a igreja, convocou a igreja através de Jesus Cristo, o grande enviado de Deus, ele veio, ele humanizou-se para que também todas as nações conhecessem ao nome do nosso Deus, o que aconteceu, é que a igreja ainda não entendeu o verdadeiro chamado, a razão e o motivo do chamado, é importante que venhamos a entender isso, é como disse aqui no item 2, amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, a Bíblia mostra que Deus é amor, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16, no antigo testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens, também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e dignidade são reveladas, no novo testamento esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, o Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor e este por sua vez é a sua própria essência portanto o amor é a base de todo plano de redenção revelado na palavra de Deus isso sendo no novo testamento seja no Velho Testamento a base fundamental do Evangelho da propagação do Evangelho é justamente o amor de Deus podemos observar nesse texto o grande amor de Deus a razão pela qual Deus nos ama de forma incalculável imensurável e incompreensível está justamente nessa visão na sua natureza de querer trazer o homem caído de resgatar o homem é preciso também que tenhamos o mesmo comportamento de Deus Deus quer que este amor que está nele seja também manifesto em nós e que seja também utilizado por nós pregar o Evangelho fazer missões é possuir amor pelas almas será que nós estamos amando também as pessoas aos perdidos ou estamos apenas nos amando vivendo nesse conforto o nosso bem-estar e nós não estamos nem um pouco interessados por aqueles que estão perecendo sem Deus o sub-item 2 do item 2 mostra a redenção no Antigo Testamento o que é redenção a redenção é o pagamento de um resgate por um escravo que estava condenado e estava condenado a morte no Antigo Testamento é mostrado justamente a redenção para o campo redenção para qualquer outra coisa como diz aqui na Bíblia na própria lição pagamento de um resgate a redenção é quando alguém é resgatado Deus ele falou para o próprio Israel que ele resgatou resgatou uma nação escrava que estava no Egito e Deus tirou com o braço forte com mãos estendidas isso aplica-se também a nós todos estávamos em condição de escravidão condenado a morte e nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo e qual foi o preço pago o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo um valor incalculável imensurável incompreensível para o ser humano porque isso aí é o amor em prática porque o amor não deve consistir só em palavras tem que ser na prática eu não posso dizer que amo as almas se as deixo morrer e quando eu falo em morrer não estou falando somente na morte física mas na morte espiritual porque todas as pessoas que estão sem Cristo estão condenadas a morte espiritual e é incumbência nossa incumbência da igreja resgatar essas pessoas da mesma forma que Cristo nos resgatou a redenção no novo testamento conforme está mostrando aqui também nossa lição no novo testamento a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizado por meio de Jesus Cristo como falei agora foi pago preço nesse caso a remissão do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago por Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz temos que nos alegrar e temos também que nos agradecer a Deus porque nada fizemos nós não merecíamos mas fomos resgatados e se nós dissermos que amamos a Deus e que obedecemos a Deus nós temos também que transferir este amor para as pessoas que perecem nós não vamos deixá-las morrer a igreja está incumbida desta missão o sub-item 3 um Deus missionário o antigo testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis Deus trata não somente com uma nação específica mas com toda a humanidade a queda do homem o dilúvio a eleição de um povo para abençoar todas as nações após a torre de Babel nesses textos a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa assim o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão como disse abençoarei os que a ti abençoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra era através de Abraão no novo testamento é através da igreja todos todos os povos precisam ser alcançados mas é preciso que a igreja se disponha a ir a escolha de Israel e a sua missão por meio de Abraão foi que Deus escolheu justamente a sua igreja ou melhor por meio de Abraão sua fé Deus escolheu Israel para o seu povo Deus escolheu Israel e Jesus escolheu a igreja a ambos ele mandou ir temos que ir precisamos ir Israel não foi mas a igreja precisa cumprir a sua missão como diz aqui o item subitem 3 a escolha da igreja Cristo escolheu a igreja e quando ele disse para os seus discípulos que ali não estava limitado somente aquelas pessoas ele disse para mim e para você e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura não vamos fazer como Jonas lá no antigo testamento se bem que tanto Abraão como Noé como Jonas foram grandes missionários no velho testamento Noé ele pregou a palavra a cranação aquele povo caído e o povo não não creu na mensagem de Noé como hoje também não estão não estão crendo na igreja Noé pregou eles podiam muito bem ter entrado na arca que tipificava a Cristo eles não quiseram morrer no dilúvio mas a mensagem foi dada foi transmitida por Noé e a sua família e quando nós lembramos o caso de Jonas a princípio até pensamos que Jonas fracassou mas jamais ele o fez a princípio realmente ele se recusou mas se nós analisarmos cuidadosamente as condições em que Jonas estava e aquele povo que ele ia pregar eu creio que muita gente também teria a mesma atitude de Jonas porque essa vez com muito menos do que isso por uma simples perseguição política uma simples barreira cultural estamos deixando de ir agora imagine Jonas pregar um povo que era inimigo da sua nação um povo cruel um povo perverso mas quando Jonas viu a mensagem de Deus ele entendeu que era preciso também pregar o evangelho aquelas pessoas de forma indiscriminada de forma incondicional será que nós estamos fazendo isso então está a grande mensagem a grande advertência para mim para você e para a igreja precisamos anunciar a Cristo independente das barreiras culturais que se apresentam mas temos que romper esses obstáculos como fizeram os homens do passado Paulo sofreu Noé sofreu e tantos outros sofreram mas mesmo assim por amor às almas eles anunciaram a palavra de Deus a igreja está convidada a ter esse mesmo comportamento amém Deus vos abençoe e que a palavra de Deus nos sirva de orientação e de norte para o nosso caminhar